E o Tiringa que encontrou o tourzinho do Flux no complexo, rapaziada. Brincadas à parte da Secretaria da Loud. E, ó, muito insano, rapaz, aquela zoeira. Pra quem não sabe, o Tiringa, rapaziada, quem faz o Enzão, pra acabar, vai lá pra live dele, que ele merece reconhecimento, porque, véi, é igualzinho. Confere só, fica com Deus. Olha ali, ó. Ó, aqui, tu é no carro preto? Olha aqui, ó. E aí, Tiringa. Tu é doido. O que foi, Tiringa? Tá com essa arma na mão pra ensinar alguém? Não, eu só ando assim na rua, sabe? O jeito, como é que você tá? Tá sumido, cuzão. Mas eu achei que já, de jeito, hein, tira, velho. Ih, meu pai aqui, ó. Olha o Tiringa. Tá diferente, mano. Olha aqui, vem esse tiro. E aí, Tiringa. Visão, cuda e gambá. Não fala esse nome, não, senão eu vou meter bala aqui pra cima. Não foi, meu noção. Não foi, minha liada. Tiringa queria me matar lá. Na praça, lá, viado, atropelado. Eu não fui, misouro, misouro, misouro é amado. É, meu nome, tu é doido. Não fala essa palavra, não, João. De boa? Qual foi, misouro? Tá de boa, pai? Ah, graças a Deus. Ai, sim. Você é logo, tu ziu, é? Que isso, cara. Que isso, mano? Que barba. O homem, você viajou. Agora não fala isso, não, mano. Tá aí, Tiringa. O homem, Ju, lá que tu gente tá aqui, não vai comemorar o meu shopping. Tiringa ficou maluco, pô. Pô, cachaceira aí. Vamos embora, vamos embora. Ah, é? Você veio ali no lado de Tuzinho ali, Tiringa? É, tá vivo, graças. De volta aqui pra fazer um comentário, rapaziada. Então vocês viram aí, né? O Tuzinho, rapaziada, né? Muito top jogando aí, rapaziada. Muita gente perguntando, ah, o Tuzinho mesmo. Sim, rapaziada, o Tuzinho mesmo, tá ligado? Joga ali com a galera aí, com o Buxete, Tiringa, o Wenzão, o Boca 19. Tá isso, fica com Deus. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Tchau.